A hora que apareceu, já! Ai! Cricketime sai na frente! Cricketime, comanda! Negativo, o grandpa que tá na frente! Cricketime ainda mais que eu, ó! Cricketime, que louco! Precaminho! O bagulho tá louco aqui! Não, passou! Cricketime, que louco! É o sapeco! É o sapeco! É o sapeco! É o sapeco! Os mareios roubou xingando a gente, mano! Não, Cricketime! Não, Cricketime! Não, Cricketime! Não! O carro do Cricketime rodou, mano! Quase rodou, na verdade! Agora é meu jogo, velho! Deixa o clique aí na frente, que o robô vai atirar nele! Não tem problema não! Eu vim preparado! Tá, robô! Não, Cricketime! Olha o senhor pegando na rua ali, mano! Ó, Cricketime na primeira volta! Cricketime! Não, Cricketime! Parte pra segunda! Parte pra segunda! Parte pra segunda! O que que é isso aqui? Aqui na esquina? Que porra aquilo? Nada! Cricketime! Prise já ficando! Caralho! Cricketime! Pode tomar o cricketime! O que aconteceu aqui atrás? O que que aconteceu aqui atrás? Tomou! Crise! Granpa! Cadê o ace? Cadê o ace? Eu acho que o robô fuzilou ele mano! Ah não, está aqui! Tomei um pipipi aqui, vou morrer, vou morrer, vai girar o carro, vai na rua, o robô aqui na minha cara, sai robô, ele está só pecando eu, errou tudo, robô ruim do caralho, acertou o Cricket Time, 五 liga o Cricket Time rodou, Cat Candy Rodou Não, não rodou não, Cricket Time vai vencer, Cricket Time, rodou, rodou, não me deu so brisa na sua informação Tive um furo! Tive um furo! Tive um furo! Tive um furo crnequetari! Furo crnequetari! Furo crnequetari! Furo crne Parlamentar! No finalzinho! Quem vem em terceiro? Grapa ficou! Tem vem em terceiro Doente o terceiro! O Krampan morreu! O Krampan ficou! Está chegando o Wetheryne! Ae, perdeu um burado! Chegou o terceiro!